O Coração O Coração O Coração O Coração A gente não tem medo, e não tem valerá Crescendo o mal, nas ruas, nas ruas, nas ruas, nas ruas Sua minha lenda, a família, o meu amor Muita suprada, vem com as ardentes De coração, quem é que não procura realmente o saber Passa a ver o livro com esse livro Agora, agora Eu me conheço, eu agradeço De coração, quem é que não procura realmente o saber Passa a ver o livro com esse livro E hoje, amor, conta o retiro da saudade A cara dos principais, trabalha de noite Pra conforto e diversão E hoje, amor, pra onde vai? Eu dou para o retiro racional A casa dos três poderes Que trabalha de noite, que trabalha de noite Pra vontade de missão E hoje, amor, conta o retiro racional E hoje, amor, salve o nacional E hoje, amor, conta o retiro racional 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E hoje, e hoje, amor Meu papai do regime nacional Vai dar nos três poderes E na vida Pra contar a diversão E hoje, e hoje, amor Meu papai do regime nacional Ele virou Põe a reina no coração Viva a imunização Vem nessa corretiva Salve a choração Viva a imunização Viva a imunização Tudo começou Tudo começou Na letra Francisco Luiz Seu Manuel Começamos em um trigo A mancha sempre foi Nosso resto de povo Viva a missão De nos mostrar A luz da razão A verdade das verdades Nosso resto de povo Para o mundo de novo Oh, oh Fecha a porta dessa perda Agora, eu me conheço Eu me conheço E agradeço O meu coração Vem aqui Amor Eu vou para o regime nacional É um dos três poderes E na vida Me mudou Pra contar a diversão E hoje, e hoje, amor Eu vou para o regime nacional É um dos três poderes E na vida Eu me conheço A diversão Tem festa no meu E hoje, e hoje, amor Salve internacional E melhor Com muita alegria No coração Viva a imunização Tem festa no meu E hoje, e hoje, amor Só me lembro Só me lembro Viva a imunização Com muita alegria E hoje, e hoje, amor A própria sensação E hoje, e hoje, amor Oh, oh Oh, oh E a minha vida Viva a imunização E hoje, e hoje, a luz da razão Na verdade Na verdade Na verdade Eu sou oha O que é isso? O que é isso? O que é isso?